A Operação Fim de Pista, DECAR, em parceria com a PRF, apreendeu todo esse material aqui. Um arsenal de armas, várias munições de vários calibres, kit rajada, que a gente sabe que é usada, é um armamento todo especial, e na mão de bandido, na mão errada. Vários armamentos aqui e também 50 quilos de maconha, essa droga que já foi levada para o Instituto de Criminalística. Nós vamos conversar agora com o delegado Alexandre Bruno, que é um dos responsáveis por essa operação, aqui da DECAR, delegado titular da DECAR. Delegado, como é que vocês começaram essa operação, o objetivo dela e como vocês chegaram a tudo isso? Essa operação, ela tem por objetivo trazer, combater os crimes rodoviários que liga Goiás com o Mato Grosso do Sul, especialmente a questão do roubo de cargas. Dentro dessa questão do roubo de cargas, a gente sabe que as organizações criminosas, especializadas nessa prática delitiva, também sustentam-se ou mantêm-se com o tráfico de drogas e também com a comercialização ilegal de armas de fogo, seja ela de uso restrito ou não. E nessa, nós tínhamos as informações, junto com a Polícia Rodoviária Federal, na força-tarefa, que esse carregamento viria para o estado de Goiás, de drogas, principalmente de drogas. Nós conseguimos, então, neutralizar a ação do ônibus que estava com essa droga e conseguimos, então, autuar um menor que estava sendo utilizado pela organização criminosa para receber essa droga e guardar também esse armamento. E essa droga estava escondida de uma forma diferente ali nesse ônibus, né? Como é que estava? Essa droga estava escondida dentro de containers, dentro de tanques de graxa. Não fosse a destreza dos policiais da força-tarefa para perceber essa droga omiseada, não teríamos aí o êxito de apreender essa droga e também de qualificar os demais integrantes da organização criminosa. E esse adolescente de 17 anos, né? A gente não pode falar o nome dele, eu sei disso, mas quem é ele? Parece que ele é parente, assim, bem próximo de pessoas que são faccionadas, né? E também qual era o papel dele nesse crime? Sim, não obstante a idade, já é escolado no mundo do crime, já tem aí várias passagens por tráfico de drogas, bem como relacionada à questão do roubo de cargas. Ele é filho de um integrante da organização criminosa e irmão de um integrante de organização criminosa. Todos dois foragidos de alta periculosidade, com vários crimes praticados, não só no estado de Goiás, mas também em Minas Gerais e São Paulo. E o próprio adolescente já tem outras passagens por tráfico de drogas? Sim, o adolescente já é escolado, já tem uma ficha extensa. Infelizmente, nós conhecemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi apreendido, mas deve ser liberado e, com certeza, vai voltar a praticar atos delitivos relacionados, inclusive, à organização criminosa. Como é que vocês agiram e também se esse crime tem sido comum, né, ali nas estradas federais que vocês têm feito ali, todo esse trabalho? Infelizmente, o crime é bastante comum, né? E como essa apreensão demonstra, os criminosos, eles sempre tentam esconder essa mercadoria de uma forma muito diferente, eles vão sempre inovando. Como o doutor Alexandre Wem falou, sem a destreza do policial ali, fica difícil de fazer essa apreensão. O importante dessa apreensão é que ela demonstra o quanto a integração da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Civil e Polícia Militar, essa força-tarefa, o quanto ela consegue produzir de positivo para a população. Porque é através da integração de produção de inteligência e a ação conjunta que a gente consegue fazer esse tipo de apreensão. Obrigado.